Se você quer saber como é que a gente baixa todas as artes e as capas para rodar no PL através desse carinha aqui, fique comigo até o final que eu vou te mostrar tudo de como isso funciona. E cara, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Tales e eu tô impressionado com esse carinha aqui. É uma facilidade muito grande a gente colocar jogos, a gente só precisa colocar as ISO, a gente não precisa passar pelo PL útil ou fazer algum outro procedimento para colocar os nossos jogos no pendrive ou no HD externo. E esse carinha aqui é fantástico. Só que eu tenho visto muitas pessoas que têm dificuldade de encontrar as capas, colocar as capas, por isso eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza o OPL Manager para que a gente possa fazer essas mudanças, essas modificações e deixar todos os nossos jogos com as artes, com as capinhas perfeitas quando a gente usa esse carinha aqui. Cara, preparei uma nova planilha de compra, tá aqui no link da descrição e agora nós temos as lojas nacionais também para a gente se livrar da importação sempre que possível e aqui a gente tem os melhores itens de todos os consoles e comprando pelo link da planilha você ajuda bastante o canal. É só entrar lá, conferir, valeu! Galerinha, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser baixar o OPL Manager, vou deixar o link na descrição, é esse site aqui. A gente entra e clica aqui para baixar a última versão. Baixado o arquivo é bem levinho, vamos abrir a pasta. Aqui na pasta a gente vai descompactar, né, extrair e vamos abrir o aplicativo. Esse é o aplicativo, vamos deixar em português do Brasil, guardar e checagem automática de atualizações, guardar. E aqui a gente vai procurar o pendrive que tá os nossos jogos ou HD externo. Coloquei aqui, aqui tá aquele jogo GTA Sundance que a gente gravou, colocar aqui e guardar. Ele vai dizer que tá faltando algumas pastas que o OPL usa, que não foram encontradas. A gente diz ok e ele pergunta se eu quero criar as pastas. vamos dizer que sim. E pronto, aqui já tá o jogo que a gente tem. E caso a nomenclatura do jogo estivesse incorreta, ele já me acusaria aqui e pediria para que eu fizesse a substituição. Não foi o caso. Mas vamos ver como é que a gente baixa as artes, as capas, para a gente poder rodar tudo isso na OPL. A gente vem em ações automáticas, baixar artes, a gente seleciona todas as artes que a gente quer e iniciar. Quanto mais jogos, mais downloads terão e a operação foi concluída. Essas são as artes que a gente baixou. E quando a gente colocar agora o nosso pendrive no OPL, ele vai carregar todas essas artes. Bom, e se a gente clicar aqui em ferramentas, galerias de jogos, a gente consegue simular o OPL e ver como que seria as artes e como que elas ficariam quando a gente rodar o OPL. Eu tenho diversos jogos aqui também no meu HD. Eu vou mostrar para vocês como que funciona. Caso a gente queira fazer essas mudanças primeiro no computador, para depois passar para o pendrive no HD externo. Pode vir aqui em configurações, mudar a pasta do OPL. A gente vai mudar. Meu computador. Vou vir aqui no HD. Playstation 2. Da mesma forma, eu não tenho as pastas aqui, eu só tenho as ISO. Gostaria de criar as ISO? Sim. Bom, agora vamos lá. Está vendo que não apareceu nenhum jogo? Bom, vamos lá agora no meu HD, onde estão os jogos. Eu vou pegar todas as ISOs que eu tenho aqui e eu vou jogar para a pasta DVD. Pronto. Vamos ver aqui. Vamos carregar novamente. E pronto. Todos os jogos aqui que a gente colocou estão aqui. E olha só, dois nomes de arquivos inválidos. Esses dois nomes de arquivos aqui estão inválidos. A gente pode fazer a substituição deles. É muito simples. A gente pode obter o título. A gente clica e o título é mudado. Aí tentar atualizar o nome do jogo no arquivo. Sim. Carregou. Agora só temos um nome inválido. Da mesma forma, obter título. E vai obter. Tentar atualizar com o nome do arquivo. Sim. Todos os jogos aqui. Agora a gente pode ver como que ficaria isso no OPL. Então seria assim no OPL. Isso porque eu não baixei nenhuma arte ainda para nenhum jogo. Mas é assim que apareceria no OPL. Vamos voltar. E vamos baixar as artes. A gente pode vir aqui em baixar as artes. Selecionar todas as artes. E iniciar. São 51 jogos. Vamos esperar um pouquinho. Ele vai baixar todas as artes. E eu vou mostrar para vocês como que ficaria no OPL. Aqui tudo concluído. Ok. Vamos fechar. Agora tudo carregadinho. A gente pode ver que as capas já estão presentes aqui. Mas vamos ver como é que ficaria no OPL. E assim que ficaria o nosso OPL com as novas artes. Bom. E aqui é o nosso Playstation 2. Rodando através do mini router. Com HD externo. Como que fica todas as artes baixadas bonitinho. E cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo de dicas simples. Se ficou alguma dúvida. Deixa aqui nos comentários. Vamos trocando ideia. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Um forte abraço. 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 E aí